E o presidente Vladimir Putin acusa o Ocidente de lançar guerra contra a Rússia. Ele classificou o ato como terrorismo. E a fala ocorreu nesta terça-feira, dia em que a Rússia celebra a vitória sobre os nazistas da Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o mundo está em um ponto de virada e que os países ocidentais desencadearam uma guerra contra a Rússia. Antes de prometer a vitória, durante o desfile militar, na Praça Vermelha de Moscou. Putin também criticou as elites ocidentais globalizadas, acusadas de levar os povos a confrontos e de provocar conflitos sangrentos. Hoje a civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra real foi lançada contra a nossa terra-mãe, mas lutamos de volta contra o terrorismo internacional. Também vamos proteger o povo de Donbass e garantir a nossa segurança. Depois do breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha, com bandeiras russas e soviéticas. As celebrações organizadas a cada ano para celebrar a vitória contra a Alemanha nazista, em 1945, acontece neste ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por revéses sofridos pelo exército russo no campo de batalha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.